E aí galera tudo bom com vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo e desta vez estou gravando com vocês mais um vídeo de Brawl Stars E gente eu acho que deve estar a thumb do vídeo como vocês podem ver eu consegui 2 Brawlers tipo tudo no mesmo dia Que são quem? Frank e Pan Oh my god Gente foi muito surreal isso mano Ganhei 2 Brawlers no mesmo dia Um na caixa pequena que é pequenininha E a outra na mesma caixa que eu consegui alcançar quantos troféus mesmo é os 14 mil troféus E a caixa pequenininha foi por causa do passe Então gente 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 Tudo bem gente Eu não sei o que dizer mano É Não sei o que dizer É isso O que? Que merda hein Mas nesse vídeo Tá pensando Eu poderia jogar com 2 Brawlers no mesmo vídeo Poderia Mas não Eu vou chegar no próximo vídeo com a Pan Porque eu sou Burro O editor Eu estou diante de você Eu espero que você Espero que você não tenha falado nada nas minhas costas Vamos descoberto O que? Olha Que interessante Eu vou jogar com uma Pan Legal Legal Irolisa o destino Oxi não pegou não Tá pegado de tarefa com ela Eu vou andando busca de mais Power Cups Eita Vamos lá Cadê ela Bora Opa Opa Morreu Opa O Grande Imperador Tá quase morto Ai Desculpa Não vou mais atormentar Desculpa ai Sai Sai Não mexe com Olha Olha a cagada 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 Ai me lembra pegar aqui Ah Isso ferrou 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 otário Aqui é o povo ali ó Ó E Não errei Oh Não Que Não Nossa Eu finalizarei isso agora Nossa Um Talvez um só Não É Nada demais Nada demais Ok Eu tenho que confessar aqui Que Eu não sou tumão De Frank Tipo Não Não acostumei ainda Mas Eu vou Calma Calma Eu vou tentar Calma Ok Vamos nessa É eu aqui E o anjo 1 Com a Colette Eu ainda estou com a minha opinião De que a Colette Não é lá essas coisas Mas É isso aí Bora Colette Vamos simbora ganhar A outra Colette ali Geral pegou a Colette Daqui Foi que nem o Como é o Senhor de Coletinho Ai Ai Calma Não 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 Sai Sai Morri Que filha Mamãe Eu não sou um filho Nada Colette É Calma Merda Ok Vamos nessa Mais uma vez Agora estou com o Colette O Nicolas Grande Nicolas Vamos lá Nicolas Não me decepcione Opa Então calma É Colette eu vou te pegar ali Só para nos ajudar Calma aí Morre não pelo amor de Deus Pelo amor de Godes Aí Boa Nicolas Matou um Problema de Nicolas Só já Caraca Mano Já mano Ô louco Ei Ei Tá bom hein Tá bom Não é o primo Vai morrer fi Morreu Calma Nós não Nós não Nós não 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 Tu tá quase na fita mano Que na fita Que que Quem é que diz Ok Ninguém aqui Ninguém aqui Ninguém aqui Outro robô Aí Mas vai ser fácil Mata ele Vem aí Ainda posso aguentar A porrada dele De boa Nossa Ué Eu Eu Tô achando Que só tinha bote Tipo Só uma Que lugarinha Só acho Só acho que só teve bote Vai que né Vai que Não me diga Mas vamos lá Mais uma partida No combate dupla Now the world Don't move To the beat Just one Drone O que Começa Ixi Tô com Nossa Piper Eu não sei se Piper é boa nesses mapas É tudo Não sei se não foi uma boa escolha do carinha Bora Piper Faz alguma coisa Ali é max 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 To the max Ah Mas não dá nem pra Pra sentir o cheiro ali Sério aqui Bora Bora mesmo Faz alguma coisa Meu Deus do céu Ih Olha os robô Lá Os casas ferram com robô Mata Boa 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 Tá Vamos aguardar né Meu parceiro morreu Isso aí Calminha Calmo e calmada M Piper Já vai sair Vou ter que ficar aqui Porque tipo Eu não tiro de longe Mais ou menos né Ah Não havia um robô Ah Desgraçado Então eu tenho que descer Pra que não tem ninguém né Pra ficar seguro PAY 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 Vai e vai Opa internet Não Internets Passei a morrer PAY 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 OK 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 Mais um PAY 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 Tem que ser assim PAY PAY descriptions Foi Foi! Agora é o combate! Play! 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 Morreu! 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 Ai, ai, ai! Não, não, não! Faz isso não, filho! Não! Filha da mãe, mano! Pai, perdoe! Meu Deus! Eita! Caraca, mano! Nossa, achei que ia perder! Nossa! Nossa, achei que ela ia perder bonito! Nossa! Ele não, não! Retiro o que eu disse! Mas agora foi interessante! Mas foi meio suicida! Poderia, poderia, mas... Ainda bem que não, né? É! Enfim! 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 Vou deixar o vídeo por aqui, gente! É isso, é isso! Deixa o vídeo curtinho! Eu acho que ficou curto! Não sei quanto tempo bruto ficou aqui! Não posso olhar agora! Mas acho que tá bom! Três partidinhas, né? Quatro! Não lembro! É desculpa! É complicado! É verdade! Mentira! É! Eu vou deixar o vídeo curtinho! Talvez vocês gostem! Talvez, não sei! Quanto menos tempo! Mas a gente vê! Talvez seguir assim, né? Não sei! Pode ser! Tô falando demais! É isso, gente! Se inscreva no canal! Compartilha com seus amigos que gostam desse jogo aqui! Brawl Stars! Jogo maravilhoso! E ajuda o canal rumo a métodos de 300 inscritos! Beleza? É isso, gente! Vou virar a todos por assistirem! Um abraço e... Fui! Acabou, porra!